Se liga no meu papo, vamo ligar os parceiros Mensagem terrorista usando o maluqueiro Ligado que é nóis, termina o cimete É só fiel de fechar, ponte tudo que é Agora eu vou mandar um salve, Vila Rosa é nóis que tá Irmão pis, irmão testão, prontos para guerrilhar Por nóis é sem massagem, sem massagem É só irmão de Guaianazes, papu, papu Fala que é nóis na humildade, é, é, é É só fiel na contenção Por nóis é sem massagem, sem massagem É os irmão de Guaianazes, papu, papu Fala que é nóis na humildade, é, é, é É só fiel na contenção Tá ligado que é nóis o certo, de igual pra igual Salve, salve aí guerreiro da Universal Poupero e o mano, Rob, susnando é proceder Junto com o irmão X, pro Diego Mola Z Para a sintonia, liga toda panca Cezinha e Dario, Luquinha e Xabilândia Por nóis é sem massagem, sem massagem É só irmão de Guaianazes, papu, papu Fala que é nóis na humildade, é, é, é É só fiel na contenção Por nóis é sem massagem, sem massagem É os irmão de Guaianazes, papu, papu Fala que é nóis na humildade, é, é, é É só fiel na contenção Se liga no meu papo, no que eu vou dizer Um salve irmão limão, irmão M, irmão Fê E também linha de frente, no mó contenção Os mano fecha com a gente, Ceara e Cordão Se os bota preta brotar, nós vai fechar um por um Irmão Júnior e Alemão, filha holanda, uu Por nóis é sem massagem, sem massagem É os irmão de Guaianazes, papu, papu Fala que é nóis na humildade, é, é, é É só fiel na contenção Por nóis é sem massagem, sem massagem É só irmão de Guaianazes Fala que é nóis na humildade, é, é, é É só fiel na contenção Tá ligado que é nóis, é só humildade Não podemos esquecer Dos irmão lá da nave, amendo e fecha com a gente Na simplicidade, compartilhando também Com o irmão chocolate, o nosso mestre está no céu Não estamos sós, cabelo, Gilberto e Gilmar Pode falar que é nóis, por nóis é sem massagem É só irmão de Guaianazes, papu, papu Fala que é nóis na humildade, é, é, é É só fiel na contenção Tem bloque, tem matraca, graça de fuzil Irmão galego, irmão bronha, é beira do rio Chega também ligeiro, só no sapatinho Essa é a realidade, salve, mano, Juninho Esse também fecha com a gente Os mano é da hora, irmão baiano e pitbull Do Jardim Aurora, agora eu mando um salve Os mano no sofrimento, o rival vi o pimento Logo mais tá no movimento Um salve, irmão testão, um abração de coração Peruca e galego, féinho e limão Tem também o mano Mike e o japonês Fiquem todos firmes e fortes E o mano Ney, sempre junto é nóis Só Deus no conduz, fiquem todos firmes e fortes Com nosso Senhor Jesus Com nóis é sem massagem É sem massagem É os irmãos de Guaianazes, papu, papu Fala que é nóis na humildade, é, é, é É só fiel na contenção Com nóis é sem massagem É os irmãos de Guaianazes, papu, papu Fala que é nóis na humildade, é, é, é É só fiel na contenção É sem massagem É só irmãos de Guaianazes, papu, papu E fala que é nóis na humildade, é, é, é É só fiel na contenção É só fiel na contenção Salve